A Revolução Pernambucana de 1817 foi um movimento separatista que ocorreu na então Capitania de Pernambuco, no Brasil, entre os meses de março e maio de 1817. Foi liderada por um grupo de intelectuais comerciantes, proprietários rurais e militares que se uniram em torno do objetivo comum de proclamar a independência da região e estabelecer um governo republicano. As causas da Revolução Pernambucana estão ligadas à situação econômica e política da época. A economia açucareira de Pernambuco havia entrado em crise devido à queda do preço do açúcar no mercado internacional e à cobrança de impostos pela metrópole portuguesa. Além disso, a população local estava insatisfeita com a centralização do poder político e a falta de representação na corte portuguesa. Os líderes da Revolução criaram uma Constituição que previa a divisão dos poderes executivo, legislativo e judiciário, a liberdade de imprensa e de comércio, e a abolição da escravidão. Também estabeleceram o uso da bandeira verde e amarela como símbolo da Revolução e proclamaram a República de Pernambuco. A Revolução foi bem sucedida em algumas cidades, como Recife e Olinda, mas não conseguiu se expandir para outras regiões do Brasil. A reação das autoridades portuguesas foi rápida e violenta, com a prisão e execução de diversos líderes da Revolução. Alguns foram exilados para a África ou para a Europa. Apesar do fracasso da Revolução Pernambucana em seus objetivos imediatos, ela teve grande importância histórica por ter sido um dos primeiros movimentos separatistas do Brasil e ter influenciado outros movimentos, como a Confederação do Equador, em 1824, e a Revolução de 1848, na Europa. Atualmente, a Revolução Pernambucana de 1817 é lembrada como um marco na luta pela independência e pela construção da identidade nacional brasileira. Em Pernambuco, há monumentos, museus e escolas com o nome de alguns dos líderes da Revolução, como Frei Caneca e Domingos José Martins.